Olá pessoal, chefe vai vendo mais um vídeo aqui, e quando eu mostro pra vocês os peixes lá, a importância de você ir até o mercado pra você conseguir esse tipo de peixe aqui, isso aqui é um tourozão aqui, top demais, peguei no César aqui pra conhecer hoje pra galera aqui, certo galera? Vamos lá, vem aqui pra você colocar aqui no Butô, rua a cada 3, 4, 6, sou Bernardo do Campo olha o bonito, esse tá bonito, 6 reais o quilo, mas só vende a caixa galera, vou barulhinho meio assim, bonitinho tainha bonita aqui ó, 12 reais o quilo, cada pauzinho 12, muito bonito, olho de cama aqui ó, lindo demais, 30 reais o quilo só que só vende a caixa, aí não dá pra comprar não, tainha um pouquinho menor da esconda, tiape é baixo, 12 pau a tiape é grande ó tá bom hein galera, vem aqui comprar, aí galera, aqui o atuzinho ó, pequeno, que bonitinho, 6 reais o quilo pacu 15 reais, aqui é o sardinhão, manjubão grande, pré sardinha, 4 reais o quilo, vou levar uma caixa mas roubá-lo, 65 reais, sem choro, não tem como correr, vou pegar duas pecinhas aqui pra nós esse tá bonito duas garacinhas atuzinho aqui filetado, 50 pau o quilo vou pegar uma pecinha boa aqui pra amanhã, mordinha e o camarãozinho aqui bonito, 54 reais o quilo é estoque, mas tá fresquinho tá bom, vale a pena tá por 15 cada um 15 também a chovinha bonita, 15 reais o quilo ó 15 pau o quilo, muito bonitinha camarão bonito aqui ó, 45 reais bom demais, bonito só dar loquinha, 15 pau o quilo, vou levar a caixa 6 com outro quilo, vou pegar duas pecinhas vou pagar 10 pau por causa de duas pecinhas, porque não vende a caixa só vende a caixa aliás, não vende a caixa vou pagar mais caro, porque eu tô pegando duas peças olha esse camarão que coisa linda 55 reais, 45 gramas cada peça camarão cinza, viu mas tá show de bola, lindo demais o cavalinho é bonito aqui ó 5 reais o quilo ele faz 4 reais show de bola vem galera, compra quanta pessoa é só esse vídeo segue aí o canal curte, compartilhe pra ver os preços atualizados aqui do CA GESP beleza galera, um abraço e até o próximo vídeo obrigado 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 obrigado